Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim.